Oi, gente boa, gente fina. O Minas Gerais segue hoje naquela retrospectiva das melhores matérias que foram produzidas ao longo de 2017. E a gente começa revendo a criação de pombos atletas que podem atingir a velocidade de até 100 km por hora. É a arte da colombofilia. Tem também uma visita numa propriedade de criação de pôneis. Já pensou em ter um bichinho desses de estimação? E a dica técnica, nós vamos reprisar a calda de urina de vaca, que bombou aqui na TV e nas redes sociais. E a receita é de uma lasanha, só que de legumes feita lá em Araxá. Se a luz acabar, a internet pifar e nem o sinal de fumaça funcionar, pode ficar calma. É só chamar um pombo-correio, isso mesmo. Esses bichinhos são atléticos, muito bem treinados e têm um senso de direção super apurado. Eles podem ser soltos a quilômetros de casa e eles sempre voltam bem rapidinho. Uma ave dessas pode atingir a mais de 100 km por hora. E é o que a gente revê agora nessa matéria sobre a colombofilia. Quem não se lembra dos filmes antigos nos quais as pessoas utilizavam pombos-correios para mandar recados? Pois é, hoje em dia a criação de pombos-correio ou colombofilia se tornou um esporte. E em países da Europa é muito valorizado. Hoje, os pombos estão mais parecidos com o doodle. Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! São rápidos e ligeiros. Jefferson William pratica a arte da colombofilia em Minas Gerais. Eu decidi isso muito novo na minha vida. Foi com 5 anos de idade. Quando meu pai me prendeou, foi com dois pombos. E a partir daí eu nunca mais parei de criar pombo. Ou seja, peguei um apego a eles e hoje me faz muita falta. Na casa de Jefferson, são cerca de 50 pombos criados exclusivamente para reprodução. E 20 pombos de corrida, que são treinados como atletas, comem ração balanceada e são soltos duas vezes ao dia para se exercitar. Os pombos são vacinados, possuem chip e anilha de identificação com número. Geralmente são pombos belgas, que lá que é a origem desse verde pombo para a competição. E geralmente são importados dos outros países. A origem dele é a origem belga. Durante as competições, os pombos são levados dentro de um caminhão próprio para uma determinada cidade. E de lá, são soltos todos ao mesmo tempo. Eles são treinados para voltar direto para o colobódromo, ou seja, o local onde moram. E quando chegam, pisam em uma placa que registra a chegada dos três primeiros. Ainda de acordo com Jefferson, os pombos são tão rápidos que já chegaram a fazer o percurso de Unaí a Belo Horizonte em cerca de três horas. O proprietário dos pombos que chegarem primeiro é o vencedor da competição. Tem dois tipos de competições. Tem uma que são feita nos clubes de colombofilia. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, em alguns, próximos de cinco. E a gente tem um clube que é o centro, é o núcleo, que a gente leva, cada colombófilo leva os pombos para lá, os seus pombos para lá. Lá é colocado dentro de um caminhão, depois da pilotagem. O caminhão vai para o local que está determinado para solto, de acordo com o calendário. Eles soltam e a gente fica aqui para receber. Os colombófilos também comercializam pombos em leilões. Jefferson nos conta que já vendeu pombos por até 18 mil reais. Para quem é apaixonado por pombos correio ou quer se dedicar a um esporte diferente, fica a dica. É muito simples. A colombofilia, você pode ser colombófilo com poucos pombos. A questão é a qualidade deles. Que você precisa de pombo, tipo atleta, que vão e que voltem e que vêm em uma velocidade tal que possa competir com o outro. Então, você precisa ter um pombal, um pombal de reprodução, um pombal de voo. O pombal de voo fica aqueles pombos que você faz treinamentos com eles para levá-los para as competições. Bacana, né? Bom, a gente ainda está em clima de férias. Então, que tal fazer um passeio de encher os olhos e a mente também? E aqui mesmo, em Belo Horizonte, a gente te leva para um passeio no maior aquário de água doce do Brasil, que fica no Zoológico da capital. O Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul. O Rio passa pelos estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, além do Distrito Federal. Sua nascente geográfica fica no município de Medeiros e sua nascente histórica na Serra da Canastra, no município de São Roque, centro-oeste de Minas. Seu percurso atravessa o estado da Bahia, fazendo divisa ao norte com Pernambuco, além de constituir a divisa natural dos estados de Sergipe e Alagoas. E, por fim, deságua no Oceano Atlântico, drenando uma área de aproximadamente 641 mil quilômetros quadrados. Hoje, quem visita o Zoológico de Belo Horizonte pode ver de perto a fauna do Rio São Francisco, O maior aquário doce do Brasil funciona dentro do Zoológico de BH e tem aproximadamente 3 mil metros quadrados. É o primeiro aquário a retratar exclusivamente a bacia do Rio São Francisco. São quase 1.200 peixes de 50 espécies, entre eles surubins, dourados, curimatans, mandi prata, cascudo, Pial Três Pintas, que estão distribuídos em 22 recintos. O objetivo aqui é mostrar os peixes que a gente tem na bacia do São Francisco. Belo Horizonte, por estar na bacia do São Francisco, é mostrar um pouco da nossa fauna de peixes aqui da região. Além de ser um espaço para visitação, o aquário do Zoológico de BH é também um local para a realização de estudos e pesquisas. E para levar a população de Belo Horizonte, um pouco de informação sobre a importância de preservar o meio ambiente. A gente tenta aqui mostrar essas espécies que geralmente as pessoas só conhecem como comida, né? No prato, então vem o bicho vivo e isso é legal. E também tenta trabalhar isso, o impacto que cada espécie tem, né? Para tornar as pessoas mais conscientes disso. O surubim é a maior espécie do Rio São Francisco. Ele chega a medir 1,60 metros e a pesar até 100 quilos. A pesca predatória tem diminuído muito a presença deste peixe no Rio São Francisco. O Velho Chico, como é conhecido, possui a terceira bacia hidrográfica do Brasil e a primeira bacia inteiramente em território brasileiro. Além disso, possui uma extensão de 2 mil quilômetros e 770 mil metros, dos quais 36,8% estão em Minas Gerais. A fauna possui 180 espécies de peixes de água doce. Deste total, 160 espécies são conhecidas. 158 já foram registradas e 18 delas encontram-se em extinção no Estado Mineiro. 13% das espécies da bacia do São Francisco tem valor comercial para consumo humano, sendo que 80% dessas não conseguem se reproduzir em cativeiro nas condições normais, o que exige a indução artificial à desova. O aquário da bacia do Rio São Francisco funciona dentro do zoológico de BH e pode ser visitado de quinta a domingo entre 8 e 16 horas. Os ingressos custam R$ 4,00 às quintas e sextas-feiras, R$ 5,00 aos sábados e R$ 8,00 aos domingos. A gente faz um brevíssimo intervalo e na volta tem aquela visita na propriedade em Confins, que investe na criação de pôneis. Música Eles são pequeninos, bem graciosos, mas não são nada frágeis. Com o vigor de um cavalo, os pôneis encantam especialmente as crianças. E aqui em Confins, pertinho de Belo Horizonte, o Aras Meninada investe nessa criação, que tem um mercado atraente como bichos de estimação, principalmente. Você já pensou em ter em casa aí um desses? Música O pônei é um animal de pequeno porte, muito parecido com um cavalo, mas é um equino diferente e a sua baixa estatura não é um defeito, e sim uma característica do animal, que também é chamado de cavalo anão. Quando adulto, eles não passam de 1,60m de altura, e apesar de serem muito menor que um cavalo, tem a mesma resistência física. No município de Confins, a 38 quilômetros de Belo Horizonte, o criador Fabrício Borges se dedica à criação de pôneis. Eu ia criar pônei com 5 anos de idade. Meu pai me presenteou com pônei, e a partir desse momento começou a paixão, desde criança. Quando eu fiquei adulto, aos 20 anos, eu assumi o criatório, e aí, esse criatório que começou na Bahia, e aí eu mudei para Minas Gerais, para poder diversificar mais o nosso criatório e expandir para o centro-sul do país. O preço do pônei varia de acordo com o sexo, cor, pelagem, idade e a raça do animal. Os machos são um pouco mais caros que as fêmeas. De acordo com o proprietário do Aras Meninada, Fabrício Borges, o preço dos pôneis varia entre 7 e 10 mil reais. Mas se ele for premiado, este valor dobra de preço. Durante os concursos, um dos critérios para o julgamento dos pôneis é a morfologia. Ou seja, quanto mais bonito for o animal, mais chances ele tem de ganhar. É o caso do pônei batizado de He-Man. Depois de vencer um concurso nacional, o preço dele passou de 10 para 20 mil reais. Os pôneis são vendidos em leilões para empresas e pessoas que usam o animal para diversas atividades, como ecoterapia, provas de tambor e baliza, vaquejada, hipismo, equitação de crianças, além de serem usados como entretenimento em mini fazendas, recreação de hotéis e sítios particulares. É um cavalo que tem um universo grande de clientes. Você vende para o avô presentear o neto, você vende para o sitiante que tem um espaço pequeno, que quer criar um cavalo, porque o pônei ocupa pouco espaço. Então ele se adequa muito bom para pequenos espaços. Mesmo sendo um animal de estimação, o ideal é criar pôneis em fazendas ou aras. Se não for possível, o local deve pelo menos ter a mesma estrutura exigida para criar cachorros grandes. Um espaço de 3 metros quadrados já é o suficiente. No Aras Meninada, o criador Fabrício Borges cria 70 pôneis em 13 hectares. É como se fosse um cavalo grande, só que ocupa pouco espaço, come pouco. É um animal muito bom de criar e muito rentável. E eu costumo dizer que a gente só vai parar de vender pônei no dia que parar de nascer criança. Enquanto estiver nascendo criança, o mercado de pônei está aí em grande procura. O pônei não exige cuidados especiais, porque é um animal que come pouco e também se alimenta de pasto. A alimentação pode ser com ração para complementar o pasto com capim, sal mineral e feno de alfafa. O custo mensal com alimentação de um pônei é em média 100 reais por mês, ou seja, o custo é muito barato. Além disso, de acordo com Fabrício, o animal adoece pouco e os gastos com o médico veterinário são pequenos. Basta vacinar, fazer a vermifugação e evitar o ataque de parasitas como o carrapato. Como já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a regra vale também para a urina de vaca. Ela pode ser usada para preparar uma cauda agroecológica, que serve para o controle de pragas e doenças e também nutre as plantas. Então acompanhe aí essa dica técnica de hoje. A urina de vaca é um subproduto da pecuária leiteira. Seu uso na agricultura traz diversos benefícios. Primeiramente, ela serve como adubo foliar, porque ela é rica em diversos nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, zinco, entre outros. A urina é facilmente coletada durante a ordem. Depois de coletada, a urina deve ficar acondicionada em uma embalagem PET por três dias em ambiente escuro. Outras vantagens do uso da urina de vaca na agricultura são os seguintes. O aspecto econômico, porque ela é um insumo gratuito na propriedade leiteira. O aspecto sanitário, porque ela confere saúde às plantas. E o aspecto ambiental, porque com o seu uso nós reduzimos as aplicações de agrotóxicos ou até as eliminamos. Para o uso em hortaliças, vamos usar a concentração de 1%, o que significa 50 ml de urina de vaca para 5 litros d'água. Em lavouras que apresentam sintomas de deficiências nutricionais, como é o caso dessa planta de tangerina, o uso da urina de vaca é uma excelente alternativa. Para a pulverização, dá preferência às horas mais frescas do dia. As plantas pulverizadas com biofertilizante de urina de vaca ficam mais saudáveis e mais resistentes a pragas, como a coxonilha, pulgões, ácaros e lagartas. Além disso, ficam mais resistentes a doenças fúngicas, como a pinta preta. E a urina de vaca também pode ser usada no tratamento de sementes. Em culturas permanentes, a concentração da urina de vaca pode chegar a até 2,5%. Para mais informações, procure o técnodo ematé do seu município. Vamos ver agora os destaques da agenda? Entre os dias 17 e 24 de fevereiro, será realizada em Uberaba, a primeira exposição interestadual de Girolando, Circuito Megaleite, etapa sul-sudeste. A gente sai agora para mais um intervalo, mas na volta tem aquela receita de lasanha feita com legumes que vem lá de Araxá. Um minutinho. O IMA e a Polícia Militar assinaram um termo que vai permitir a convocação de 100 policiais para atuarem nas 16 barreiras sanitárias e em blitz nas estradas de Minas Gerais. As barreiras vistoriam o trânsito de animais e cargas de produtos vegetais e de origem animal para poder prevenir a entrada e disseminação de doenças ou pragas aqui no Estado. O acordo tem o objetivo de reforçar essa vigilância, contribuindo para a adesão de Minas Gerais ao plano de retirada da vacinação da febre afetosa prevista pelo Ministério da Agricultura até 2021. Em 2017, o IMA fiscalizou mais de 113 mil veículos que transportavam produtos de origem vegetal e animal nas estradas mineiras e suas fronteiras. 263 veículos apresentaram algum tipo de irregularidade e foram autuados pelo órgão. Vamos ver agora como se comportaram os preços dos produtos no mercado agropecuário. A saca de 60 kg do milho preço líquido ao produtor na região sul do Estado ficou entre R$ 32,00 e R$ 33,00. E na região central ficou entre R$ 30,00 e R$ 31,00. A saca da soja no sul de Minas foi negociada entre R$ 65,00 e R$ 66,00. A saca do feijão carioquim no noroeste de Minas ficou entre R$ 110,00 e R$ 120,00. No Triângulo Mineiro, a saca do café tipo 6 ficou em R$ 450,00. No Jequitinhon e Imucuri ficou entre R$ 400,00 e R$ 419,00. No sul do Estado, entre R$ 415,00 e R$ 460,00. E na zona da mata, entre R$ 430,00 e R$ 455,00. A rouba do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociada no Triângulo Mineiro por R$ 148,00. E no noroeste de Minas ficou entre R$ 140,00 e R$ 143,00. O quilo do frango vivo com ICMS foi vendido por R$ 2,60. E o quilo do suíno sem tributos por R$ 4,20. Vamos combinar. A lasanha é bom demais da conta, mas depois de tanto abuso nas festas de fim de ano, quem nunca, vale uma versão mais leve do prato. Então, anote aí essa lasanha que é feita com legumes e vem lá de Araxá. Aline, para a felicidade de muita gente, já foi um tempo em que lasanha era feita apenas com massa. Hoje, o chefe Paulo Neto vai nos ensinar como substituir a massa pelos legumes. Além disso, nos ingredientes ele vai usar o molho bechamel e substituindo a mussarela, ele vai usar o queijo Minas artesanal aqui de Araxá. Mas antes de começar a nossa receita, anote aí os ingredientes. E para fazer a nossa lasanha de legumes, vamos começar pelo bolho bechamel. Um fio de azeite, manteiga de leite, noz moscada a gosto, um pouco de alho triturado, sal a gosto, farinha de trigo, Na preparação do molho bechamel, vamos misturar a farinha de trigo com a manteiga de leite e o fio de azeite, até virar uma massa homogênea. Após esse processo, vamos adicionar leite aos poucos. E sempre mexendo. Nesse processo, nesse ponto do molho bechamel, você não pode parar de mexer, até que ele fique na consistência desejada. Após 10 minutos de cozimento, mexendo a todo o tempo, ele começa a ficar com uma consistência mais de creme. Esse é o ponto que a gente quer. Bom, agora que o molho bechamel está pronto, e a berinjela e a abobrinha cortada em lamas, vamos montar a lasanha. O primeiro passo é um fio de azeite no refratário, e vamos começar a primeira camada com abobrinha. Agora uma camada de molho bechamel. Após uma camada de molho bechamel, agora uma camada de queijo minas artesanal ralada. Para fazer a segunda camada, vamos usar a berinjela. A partir de agora, vamos só alternar as camadas que começamos a fazer. Bom, agora depois de montada a lasanha, vamos levar ao forno pré-aquecido a 280 graus. Cerca de 30 minutos, está pronto. Esse prato está tão bonito, o cheiro está tão bom, que a equipe toda do Minas Rural resolveu experimentar. Bom apetite! Bom apetite! Então, está acabando o programa, mas para continuar em contato com a gente, é só entrar lá no nosso site, www.emater.mg.gov.br. Lá você pode rever essa edição do programa. As anteriores também têm muito mais informações. Você pode também nos acompanhar pelo Facebook, no nosso canal do YouTube e agora lá no Instagram. www.emater.mg.gov.br. E para tirar as dúvidas, ter acesso às informações técnicas, você consegue lá no site, mas também pelo telefone 31-3349-8120 e ainda pelo e-mail atende arroba emater.mg.gov.br. Você também pode sugerir matérias aqui para a gente. É só mandar um e-mail para comunicacão arroba emater.mg.gov.br. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho